É como se essa pessoa tivesse que dar um reset no cérebro dela, ou não é no cérebro, eu acho que é no tempo, assim sabe, tipo, para todo mundo, respira, a alma vai voltando para o corpo, como diz um meme antigo, e ela vai voltando em si e fala, ai tá, peraí, então calma aí, é assim que faz. Algumas pessoas apenas dão risada, algumas pessoas apenas, bom, tem as pessoas que se desesperam, tem as pessoas que batem o pé no chão, tem as pessoas que gritam, isso é tipo de tudo, tem as pessoas que chora, tem as pessoas que se irrita, tem as pessoas que levam para o pessoal, que acha que não é para ela, que é incapaz, que ela nunca vai conseguir fazer, que é melhor ela ficar dura do jeito que ela está, pronto, falei. Mas na real, não é nada disso, na verdade é só uma escolha que ela fez, por não destravar o corpo, por não desvendar o que quer que esse corpo precisa para conseguir realizar determinada movimentação. Eu gosto de usar o exemplo de que a gente aprendeu a andar, né? Quando a gente aprendeu a andar, a gente não lembra como é que foi esse aprendizado, mas para uma criança de um ano, vai, vou chutar um ano e meio, dois anos, começar a aprender a andar, não é fácil, não é simples, a única coisa que ela não tem ali em relação a nós agora é uma cobrança. Teoricamente, o processo de aprendizado de andar dessa criança é natural, é no tempo dela, é nas oportunidades que ela tem de engatinhar, de se apoiar, de alguém dar a mão, de alguém estimular, chamando. E não existe o meu, anda, anda, criança, já está na hora de você andar, ó, criança, já está muito, como é que uma criança dessa idade não está conseguindo andar? Ih, tem alguma coisa estranha com essa criança? Ih, que criança incompetente! Ah, andando pra você, não existem essas vozes na cabeça dessa criança. Ela está apenas fazendo algo que aquele corpo faz naquela idade, naquele momento, com aquele tempo. Algumas crianças são estimuladas mais rapidamente, outras crianças mais naturalmente, não é mesmo? E eu gosto de trazer essa ideia pra gente, porque quando a gente, adultas, cheias de histórias, com algumas decepções, algumas frustrações na nossa vida, a gente decide fazer uma atividade tão desafiadora, que é aprender a dançar, a gente tem que lembrar disso, de que a gente não pode deixar ninguém vir cobrar a gente. A gente não pode deixar nenhuma voz, nem vozes externas do tipo, vou falar pessoas possíveis, tá? Maridos, filhos, companheiros ou companheiras no geral, mães, pais, sobrinhas, amigas de trabalho, amigas da vida, primas e primos, avós e vós, nenhuma dessas pessoas que não seja nós mesmas, qualquer ser humano que não seja eu mesmo, a gente não pode deixar essas vozes externas ganharem espaço na nossa cabeça. Pra começar. E aí